Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Sentimentos de amor. Essa é a música que nós vamos apresentar para vocês. Porque o amor, ele resume inteiramente a doutrina do Mestre Jesus. Porque é o sentimento por excelência. E o amor, sendo o ápice de todos esses sentimentos, é a união de todos esses sentimentos. Ou melhor, a união de todos os instintos elevados à altura do progresso realizado. Para chegar no amor. Porque no seu início, o homem apenas tinha instintos. Passado um tempo, um pouco mais corrompido, começou a ter sensações. Um pouco mais evoluído, passou a ter sentimentos. E todos os sentimentos reunidos são o amor. Não o amor no sentido vulgar. Mas esse sol interior que condensa, que reúne em seu foco ardente, todas as aspirações sobre-humanas. Feliz do homem que, ultrapassando ou vivendo a sua humanidade, diz ou pode dizer que ama com amplo amor os seus semelhantes. Chico Xavier deixou para nós um poema maravilhoso, chamado Amor, que retrata isso para nós. Dizendo que tudo é amor. Inclusive aqueles sentimentos menos dignos que nós consideramos como defeitos morais, que uma vez depurados, se tornam amor também. Então esse poema diz o seguinte Vida é o amor existencial Razão é o amor que pondera Estudo é o amor que analisa Ciência é o amor que investiga Filosofia é o amor que pensa Religião é o amor que busca a Deus Verdade é o amor que se eterniza Ideal é o amor que se eleva Fé é o amor que transcende Esperança é o amor que sonha Caridade é o amor que auxilia Fraternidade é o amor que se expande Sacrifício é o amor que se esforça Renúncia é o amor que depura Simpatia é o amor que sorri Trabalho é o amor que constrói Indiferença é o amor que se esconde Desespero é o amor que se desgoverna Paixão é o amor que se desequilibra Ciúme é o amor que se desvaira Orgulho é o amor que enlouquece Sensualismo é o amor que se envenena E finalmente o ódio que julga ser Antítese do amor Não é senão o amor que adoeceu gravemente Chico Xavier deixou essa maravilha para a gente E observando esse poema que eu gosto muito Certo dia um irmão espiritual se aproximou E falou vamos adaptá-lo Fazer uma música E nós nos sintonizamos com o irmão espiritual E fizemos a música Sentimentos de Amor Que nós vamos cantar para vocês A virtude mais sublime é o amor Que o homem traz em sua criação Conduz os sentimentos passo a passo Retratem cada um a evolução O amor está na fé, na esperança O amor que busca a Deus é oração O amor está na fé, na esperança O amor que busca a Deus é oração O amor quando analisa é estudo O amor quando pondera é a razão A ciência o amor está investigando O trabalho faz a edificação A verdade é o amor que se eterniza Fraternidade é o amor em expansão A verdade é o amor que se eterniza Fraternidade é o amor em expansão Orgulho é o amor que enlouquece Quando está sem equilíbrio é paixão O amor que se desvaira é ciúme Desespero é o amor na contramão Se o amor fica doente e vira ódio Sensualismo é o amor com ilusão Se o amor fica doente e vira ódio Sensualismo é o amor com ilusão Renúncia é o amor que se depura O ideal é o amor em elevação Filosofia é o amor que está pensando Na caridade é auxílio e proteção Simpatia é o amor que está sorrindo Os sentimentos são amor em construção Simpatia é o amor que está sorrindo Os sentimentos são amor em construção Orgulho é o amor que enlouquece Quando está sem equilíbrio é paixão O amor que se desvaira é ciúme Desespero é o amor na contramão Se o amor fica doente e vira ódio Sensualismo é o amor com ilusão Se o amor fica doente e vira ódio Sensualismo é o amor com ilusão Renúncia é o amor que se depura O ideal é o amor em elevação Filosofia é o amor que está pensando Na caridade é auxílio e proteção Simpatia é o amor que está sorrindo Os sentimentos são amor em construção Simpatia é o amor que está sorrindo Os sentimentos são amor em construção Tudo é amor Tudo é amor Nós agradecemos muito por essa oportunidade de conhecer a obra de Chico Xavier E conseguir musicar alguns dos poemas maravilhosos que ele deixou para nós Esse o amor está entre eles E como nós dissemos a mediunidade aqui foi muito mais intuitiva E aqui também a gente usa o poder anímico do médium Que é o nosso conhecimento que já é próprio nosso Mas mesmo assim eu sempre falo Quando nós estamos fazendo algo que seja de nós mesmos Quem nos garante que aquele amigo espiritual não está sempre próximo a nós Pedindo para a gente fazer dessa maneira ou daquela maneira De modos que se torne melhor É claro, um amigo espiritual que sempre nos acompanha Nos ajudando nas melodias Essa música Sentimento de Amor Está gravada no CD do Grupo Castelã Terapia do Abraço À disposição de todos Meus amigos Que nós possamos o mais rápido possível Conseguir burilar todos os nossos defeitos morais Adquirindo as virtudes moralizadoras Para chegarmos no ápice dos sentimentos Que é exatamente o amor Paz e alegria em todos os corações Meus irmãos E até a próxima E até a próxima